A licitação para a obra estrutural das instalações da Fundação RioZoo, o Jardim Zoológico do Rio, na Quinta da Boa Vista, foi orçada em 6,5 milhões de reais. O prazo para a conclusão é de nove meses. A informação foi passada durante a audiência pública da Comissão de Representação da Assembleia Legislativa do Rio, que acompanha as políticas públicas de proteção aos animais. Os parlamentares se reuniram após denúncia de maus tratos sofridos pelos animais divulgada pela imprensa. A presidente da comissão, a deputada Daniele Guerreiro, pretende acompanhar a situação. Assim que começarem as obras, eu vou estar lá pessoalmente, não fiscalizando, mas olhando, participando desse processo que eu acho fundamental. Então eu só acho que foi muito positivo. E muita coisa boa vai vir por aí, por essa comissão, com certeza. Ricardo Teixeira, representante da RioZoo, falou sobre os dois locais dentro do zoológico que estão interditados para visitação por conta da falta de estrutura para receber alguns animais. Dentro do zoológico, são dois recintos que são também muito visitados, que é o viverão, onde o público entra e tem contato com as aves. E o outro que também é de aves, de aves palustres, que é o que a gente chama de pântano, que fica na alameda principal. Por problemas estruturais, os dois foram interditados pela equipe de técnico e estão aguardando agora, nessa finalização desse pacote de obras da Rio Urb, de a gente poder inaugurá-las para o próximo ano. Durante o encontro, Guilherme Alonso, representante da Rio Urb, revelou que a licitação para a realização da obra de infraestrutura no Jardim Zoológico do Rio foi orçada em 6,5 milhões de reais. E o prazo para a execução da obra é de nove meses. Isso é uma obra que engloba vários ambientes do zoológico. Praticamente, a gente está atendendo aos principais ambientes que estão mais deteriorados. Esse ambiente que o colega falou das aves, que está fechado, nós vamos reformá-lo para ele voltar a funcionar. Basicamente, é um atendimento geral no zoológico. Estão previstos nove meses para a gente concluir essas obras. Para Elisabeth Gregor, diretora de educação do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, a questão estrutural do zoológico não é a única solução. Nossa proposta é que o zoológico mude de objetivo e só receba silvestres, sejam exóticos, sejam daqui do Brasil mesmo, que tenham sido confiscados, tenham sido atropelados, enfim. Aí sim vai ter realmente um papel educativo.